Música Voltamos de Tigre hoje E estamos aqui em Puerto Madero Para conhecer E depois comer uma parrilha É, e ali está a Ponte de la Mujer Música Estamos tomando café da manhã aqui Daqui a pouco a gente vai embora Vamos tentar ir no No Caminito ainda Para depois pegar o voo para São Paulo, certo? Aqui A gente está lá em cima Ali a recepção Música Estamos aqui em Caminito É um dos bairros mais antigos de Buenos Aires Música Música E o trem vai passar aqui? Não tem Não tem Música Música Vai entrar no estádio? É, dá Acho que não No estádio do Boca? La Bombonera? Acho que não Também acho que não Não vai dar tempo A gente daqui a pouco tem que pegar o O avião Música Aqui é o Caminito E aqui em direção ao E aqui em direção ao A Bombonera Música A gente não foi em outros estádios Mas aqui dá pra ver um pouco da paixão pelo futebol dos argentinos Mas aqui dá pra ver um pouco da paixão pelo futebol dos argentinos Música O bairro aqui em volta da Bombonera é um bairro de ruazinhas bem estreitas Então eu fico imaginando como deve ser em dia de jogo aqui, porque é colado o bairro do estádio Fico imaginando em dia de jogo aqui e em dia de decisão, de campeonato, isso aqui deve ficar uma formigueira Música E o senhor ficou quantos dias lá em São Paulo? Quantos dias o senhor ficou lá? É, como 15, 15 dias Gostou? É, é enorme, São Paulo é enorme É grande, muito grande Muito grande Mas foi só para a luta? Depois me lleve 14 dias mais Passeando Para conhecer Tenho uns amigos, tenho sapita aí em São Paulo Me invitaram a casa E ganhou a luta ou perdeu? Não, ganhei, ganhei O senhor ganhou? Sim As duas vezes? Não, na segunda empatamos em Rio Olha Sim Vem comigo Vem comigo A ver os campos Cante comigo Também Mi canto Me gosta muito Roberto Carlos Roberto Carlos? Ah, muito bom Que canção que te gosta mais? É muita essa Não sei se só e não Não vai É uma grande Não vai Eu quero ter um milhão de amigos E assim mais forte poder cantar Roberto Carlos tem que voltar para cá para... Vou voltar Sim, sim Sim Mas é graças, prazer Prazer, eh? Eu quero ter um milhão de amigos e assim mais forte poder cantar. Eu quero ter um milhão de amigos. Eu quero ter um milhão de amigos.